Ah Não tem que fazer Não tem que fazer Derruba Era a moqueta Tava acendendo a banza na hora Olha ele Caralho, pô, esse cara vai abrir logo um Cine Drive, sabe aonde? Em frente a uma Anália, cuzão Cine Drive? É, que você entra com o carro e assiste o filme agora O cinema vai assim agora Vai ser em frente a uma Anália, cuzão Lá no terrenão, tá ligado? Nossa, o cara vai fazer ali Vai Vou grotar Eu também, pai Quero apagar aquele mamãozão No Cine Drive Você vai mamar, tio Vou chupar nessa sua teta aí Só tapar a teta Você viu aquele vídeo Que eu tapo na teta e que é um tiquitãozinho Você vai gritar Você não dá pra fazer um ternudo Que eu não dá pra fazer Ainda tá feio, né? O cara vai matar os três Não, não, bora matar os caras, tio Ai, que eu não dá pra fazer Não, não, não Não, não, não Nossa, ele não tá curto Mesmo aqui, só tá baixo Nossa, ele não tá curto 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 Olha a faca Ah, olha Eu caí dando o oi pra bala, né? Nossa, que bato A brincadeira acabou Você está indo para o Warzone. Menor Royal. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Bora. Cara, é boni, boni. Boni Art. Boni Art. E aí, está todo mundo acordado? Fala. Polição. Não. Não cai nem baixo. Você tem permissão para atacar todos os alvos. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Olha só. Olha só. Olha os caras reforçados ali. Vai se armar na casa do cara. Nossa, tem um. O cara está agarrou. Indo por aqui. olha só, olha lá, paraquedo aqui, cê viu o Tilo? inimigo, valei por aqui cê vê a arma, mano? não tem Tilo inimigo chegando na A.O. valei, valei, valei valei, valei valei, valei indo por aqui tá aqui, ó tô indo lá deitei um, deitei um tá aí mesmo, tá aí mesmo, na direita aqui, ó atenção, tem uma equipe inimiga de caçando tá aí dentro, tá aí dentro aqui ó é uma mina, é aquela mina toda colorida, tá ligado? ameaça, olha a ameaça, nós tá sendo caçada também, tá? vou pegar uma arma aqui, calma aí aqui, aqui, aqui aceitei eitei, oslandos tem mais tem caixa aqui, mano a caçada saiu fora a caçada hein, foi reviver os amiguinhos, opa, 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 olha a nossa tem, aqui tá f**a, está acerta, ali em cima ó, aqui behaves, acontece ao lado lá e se inscreva no minuto, play thể out, atirei seu A ameaça saiu fora. O companheiro de equipe levou uma daquelas. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. O companheiro de equipe levou uma caixa de munição. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já é. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Você está voltando na grande frente. Caralho, porra, é isso? Nossa, mano. Eu amei a grau. Eu amei. Ei, vamos comprar um Vant, o que vocês acham? Bora. Você está me pegando a paneca do cara? Pegar a FN4 aqui. Tu caminha, hein? Duas é o Ket ou duas? Vai, que deram uma mesa aliada chegando. Vamos comprar um Vant? Duas. Duas. É um Vant. É um Vant. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Alguém precisando disso? Ui, nossa. Que bela calma. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Nossa. Cuidado por aí. Sem dó. Sem piedade. Cadê o Vant? Ele não está aqui, ó. Ai, que medo. Estou tendo o seu barco. Ai, que medo. Tenta a bola aí, que não vai me matar. Maravilha, eu fiz uma curva aqui, o maluco na minha frente. Calma, família. Calma. O cara está fascinado. O cara está aqui primeiro, hein? Matou. Ele é. O cara está aqui, ó. Ele está ali por aqui, ó. Ele pode remobilizar. Vai no Chulu. Eu vou ter um Vant. Pover a coluna. Pover. 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 Já era, já era. Matei, 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 matei. Você tirou a placa, Luquinha. Eu roubei só aqui, irmão. É isso. Caraca, não dá pra comprar o menor ainda. Quem engotei aí? Ele voltou. Não sei como. Do Goulag, eu acho. É. Vamos aqui, ó. Ah, você voltou, meu irmão. Lógico. 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 O círculo está se fechando. O cara é meio de um mano. Eu achei que era você, tá ligado? Eu vi que o mano estava me dando um rito por mim. Era duas caixas, né? A deles sumam. É. E a caçada. É o reizinho. Dá pra você aí. O que vocês acham? A bênção? Bora. O quê? Nossa, está muito longe. Caçada. Já tive um carro. Não roubei-se não, mano. É. Nossa, tem um aqui, ó. Contato inimigo. Isso aqui dá pra ir. Nossa, tem isso aqui. Isso aqui dá pra ir. Nossa, eu acho que eu deixei um ataque. Nossa, eu deixei um ataque aqui, ó. Se liga. Alguém precisando disso aqui? Vamos pra placa aí, meu irmão. Não quer? Olha, ele tá aqui. Ele tá atrás desse mundo, gente. Ele me viu na área. Já jogou com a C4 no carro. Eu já vi, eu já vi. Ele tá vindo pro carro. Pegou o carro. Rasga, rasga na bola. Tudo bem. Caralho, mano. Uma pílula faz falta, hein. Já, já. A gente tá sem tempo. Abortar o contrato. Qual vai ser as ideias agora? O que vamos fazer? A gente tá bem de safe. É, então... Alguém precisando disso aqui? É isso. Foi com o vinho que tem pra adiantar. Opa, 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 família. Tem viado aqui, ó. Aqui, ó. Inimigo, cara. Vem de um movimento. Ah, valeu, mano. Mano, ele tá vindo na casa. Aqui, imagina ela aqui, ó. Algo procurado neutralizar. Muito bem. Ó, tem um MP7 aqui. SMT localizado. SMT localizado. Tá ligado. Tem um boss sniper aqui, será? Ó, vamos comprar avante. Seguindo. Vamos ver o avante. Vamos ver o avante. Lógico, meu parça. Droga aí que você tem um contra. Alto calibre aqui. Pega mesmo. Valeu. Vamos pegar. Loto paint. Tô com ataque de precisão, mano. Ó o carrinho, ó o carrinho, ó o carrinho. Ó a botinha. Não pera aí, menino. Nossa. Vamos rasgar a ata... Nossa, é louco. Tô chegando na área, mano. Tô chegando na área, na nossa cara. Cadê? Tem inimigo marcado. Nossa, o reizinho. Cumpra o vante. É ele, mano. Cara, acabou de cair do lado. Vante aliado acima. Começando barredura de radar. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. Nossa, vai dar oito lutinhas. Ele, ó. Nossa, não vou conseguir nem chegar, velho. Ah, o cara já vai ter matado. É, aí, ó. Ele ainda pode. Procurado, neutralizado. Muito bem. Tô saindo no rebote. Tô saindo no rebote. Alvo da caçada é justificado. É, eu nem consigo chegar, cara. Não consigo nem clicar. O cara já tá lá. Tô comprando o vante, o cara já tá lá. Ó, tem um squad aqui, mano. Ele só tem na trocação, hein. Deixa comigo. Pode, deixa comigo. Vamos pegar, hein. Vamos comprar um ataque ali, ó. O que vocês acham? Eu tenho. Nossa. Não, compra lá. Não, compra lá, filho. Olha isso. Que delícia. Equipamento no cargão. Eu tô com uma caixa de... Eu tô com a caixa de alguma coisa. Eu não sei do que que... Eu tô com nada. Olha aí, ó. Vamos... Ó a caçada, ó a caçada. Rapaziada, ó a caçada. A caçada vai trocar aqueles caras lá, mano. Vamos pegar um rebote? Vamos comprar um ataque ali. Marquei uma estação de compra. É isso. Mano, eu não matei o cara. Você acredita que gosta? É, então. Não contou, mano. Volta, derrubei o mano. Eu também não contou. Eles bugam, sei lá, velho. Mano, eu roubei o aqui, velho. O cara do carrinho, mano. Eu só dei um tiro também. Aquela lá que eu falei pra você também, Luquinha. É, então. Aquela que você falou, maluco aqui. Até se apelar. Vai tirar ali. Mano. Com pravante. Tava todo mundo dando bala nos caras. Comprei, gente. Sobrou dinheiro. Aí. Nossa. Olha o quanto aqui, filho. Olha o cara vindo, olha o cara vindo, olha o cara vindo. Vindo por aqui. Solta o vante, pelo amor de Deus, já, mano. É, mano. Eu solto. Eu solto, eu solto, eu solto, eu solto. Então vai. Vante aliado aqui. Alvo bem aqui. Começando uma redução de radar. O reizinho. O reizinho. Ele não, ele vai trocar com o reizinho. Ele vai trocar com o reizinho. Ó, tem um cara chegando. Nossa, aqui, ó. Tô indo lá. Aqui. Nossa, eu vou trocar o reizinho. Vou dar bala no. Derrubei. Alvo parado, não ficou, velho. Cara, tu vê, mano. Tá eu e você. Tá eu e você, velho. Vai se foder, mano. Tá eu e você. Vai tomar no fundo, mano. Caralho, velho. Olha o do. Nossa, é uma papa kill do caralho, mano. Tá na praia de outro. Tá na papa kill, mano. Cara, tio, tô metendo bala. Já é o terceiro. Comer tubalho e nada. Os caras tá dentro da casa. Mas, tio, coça a olho. Aqui, ó. Aqui é um. Tem um coelho. Pelo menos a caçada, tá lá. Nossa, tem um barco, ninguém. Matei um. Aqui no canto, aqui no canto. O inimigo tá regando. Pinga, pinga, pinga. Onde ele tá, mano? Não, tá aqui. Olha o inimigo, porra. Olha o inimigo, tira. Olha o inimigo, tira. Vamos lá, caindo. Se eu vou comprar um kit, eu tô indo nação. Coisa que dá pra comprar. É, eu também, mano. Ó, eu comprei, ó. Não, 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 não. Vai sobrar. Ó, os caras aqui, ó. Ó, os caras no bunker. Tem cara no bunker. Ó, os caras vindo aqui, ó. Calma, 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 calma. Não dá bala, não dá bala. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, sem meta. Tem cara no bunker e cara aqui, ó. Eles tá trocando, ó. Tá rirando amiguinho. Ó, ó. Tá vindo, tá vindo na minha direção, os caras tá vindo. Eu tô cuidando da direita, mano. Eu vi alguém à esquerda, mano. Inimigo. Ó, os caras do bunker tá lá, ó. Tá vendo? Tá vindo. Marquei. Manda ataque aqui, ó. Vim, manda ataque. Tô indo lá. Imagina, manda ataque. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, os caras tá aqui, pai. Aí, ó, onde eu roubei. Cadê o outro? Deu equipe, hein. Quando tu correu? E quem matou o outro? Tinha dois? Eu vi, mano. Solicitando o icon na minha posição. Tem um moleque no bunker. Tem cara no bunker. Atenção. Tem um sniper. Nossa, ele mesmo. Deixa eu sniper ele. Já chegamos. Nova zona segura localizada. Quebrei placa. Derrubou o loquinho. Derrubou. Manda ataque lá. Manda ataque lá. Manda ataque lá. Que naipada. Que naipada. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Manda lá. Aviso, vant sem combustível. Ataque de dispersão aliado iminente. Ah, Luquense, foi boa. Não sei qual isso. Vamos pegar. Nada, Luquense. Nada, mano. Tem mais um vant aqui. O que vocês querem? Calma, calma. Guarda ele. Vamos pra outro, sei lá. Vamos pra outro. É, vamos pra safe, parça. Volta aqui, né? Onde? Pinga, pinga, pinga. Tô vendo um. Cadê o Luquense? Ah, tô vendo. Derrubou. Contato do inimigo. Solta o vant. Não tenho visão, não tenho visão. Eu tô me adiantando. Eu tô me adiantando. Tô me adiantando. Tô me adiantando. Adianta lá que eu vou derrubar ele antes da safe passar. Vem vendo, vem vendo. Agente de vir aí pra zona segura. Ainda tá lá em cima. Tá na aberta. Seguindo. Não tenho visão. Seguindo. Não vou roxar, não vou roxar. Tá voltando, tá voltando. Cadê os caras, véi? Derrubei ali, ó. Derrubei ali, ó. De chuva. Cancela isso. Tá escondido, tá escondido. Também escondido. Tá os dois aqui, ó. Solicitando recon. Bunch entrando na... Comendo um, marquei. Indo por aqui. Tá mais pra frente, Lu. Vai ter que vim, Lu. Vai ter que vim, Lu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Na minha frente, ele tá no carrinho. Tá no carrinho, ele vai nesse lado de vim. Tem mais um, tem mais um. Tem pra lá. Aqui, ó. Pulo, 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 pulo. Tem outro, tem outro no carrinho. Tem alguém da casinha aqui, ó. Derrubei. 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 Boa, vem, Lu. Vem, Lu. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, Lu. Deixa eu dar o último clique, Lu. Vamos lá. Não, mas tem outro aqui. Cadê o outro? Vocês mataram? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Eu matei o outro da casa ali. Eu que derrudei, Lu. Tem a dois, mano. Os caras feiparem pra direita. Pra ir na nossa esquerda, hein. Tá no lado aberto, hein, Patrícia. Vamos passar ali. Deu equipe ali, mano? Deu. Lá dentro deu. Eu matei um lá dentro. Ah, então... A gente não consegue nem comprar o outro Vant, mano. Ó, tem um cara aqui, ó. Um reizinho aqui, ó. Alvo bem aqui. Tô indo lá. Dá 100, Lu. Foda-se. Ah, não dá. Vai faltar 100, mano. Vamos grudar o reizinho. Eu tenho um Vant, eu tenho. Eu tenho um ataque. E aí? Quer subir no reizinho? Tá dentro do Vant. Cara aqui, cara aqui, ó. Cara se aproximando. Seguindo. Aqui, 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 mano. Snap pra ele. Snap pra ele. Tá debaixo do morro. Tá debaixo do morro. Tá comigo. Debaixo do morro. Não pinguei azul, não pinguei azul. Ele se escondeu. Aí, subindo, subindo, subindo. Indo por aqui. Esqueçam, meu Deus. Ali, ó. Eu tô tirando. Arranjamento indo até você. Eu tô tirando. Calma, calma que vocês estão muito longe. O Luquinhas tá muito longe. Calma. Ele vai pegar o reizinho. Ele matou o reizinho, ó. Vant inimigo acima. Tá aqui, Dom. Solta o Vant ou segura? Não. Vem, volta não. Tá aí, ó. Tira o caixa. Na minha frente, na minha frente. Vem, vem, vem. Ah, tudo bem roubado. Já era, já era. Ó, o esquiv. Pô, pedi que eles saíram alguém, mano. Pediram o caixa. É que caiu o caixa pra todo mundo também. Calma, pata, deixa eu ver negócio aqui, ó. Caraca, vamos ver o cacau. Mudando de posição. Ô, ô, na moral. Pega aí, ó. Vem, caixa de onda. Nossa, eu tô fúbio de bala. Eu tenho uma dessa também, de bala. Ah, tem up lá embaixo, tem up lá embaixo, ó. Pinga, pinga. Boa, já vi, já vi. Vamos posicionar lá. Ai. Luquinhas, deixa aqui o clipe. Calma, Luquinhas. Deixa ele. Calma, deixa eu tentar sniper ele. Deixa eu ver o clipe. Cadê ele? Ele tá lá dentro? Ele tá lá dentro. Eu tô com o tio Lu na direita. Acertei, né? Tá na pista de cartes. Tá na pista de cartes. Peguei na fantástica. Fante aliado. Tá aqui, ó. Ele tá lá dentro. Derrubei. Derrubei, derrubei. Aqui, aqui eu derrubei. Derrubei, ó. Baixa confirmada. Tem mais um deles. Vai sair por trás. Peraí, calaca de hora. Vamos tentar sniper, Luquinhas. Olha lá, tá ali, tá ali, tá ali, ó. Você tem um? Ah, me deu um bom. Não veio um. Não veio um ali, só tem mais um ali atrás. Clique em mim. Clique em mim. E a louca. Fica o cover aqui. Fica o cover aqui. Tá dando cover aqui, tio Lu. Tô colocando um clorete, hein. Vou concursar, hein. Concursei, concursei aqui, ó. Faz ele sair, faz ele sair, tio. Faz ele sair. Vem, vem, vem. Estudei, 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 estudei. Derrubei. Baixa confirmada aqui, perim nada. Clique aí, clique aí, clique aí. Você é louco. Tô contigo, camarada. Boa, caralho. Você vê que a função já passa pro pai aí. Nossa, você é louco. Fumaça, opção. Preciso de bala, baseada. Ó, eu tenho bala aqui, eu vou jogar a caixa no pessoal. Peguei, peguei, peguei. Peguei nos caras, peguei nos caras. Pega, pega o ataque de dispersão ali, ó. Pega o ataque de dispersão. Peguei. Tô sem máscara. Tem help na nossa frente. Tem help na nossa frente. Aqui, ó. Mudando de posição. Contato aqui. Mas tem que sniper ele, hein, Luquinhas. Eu sei, só que eu não vou jogar. Acertei, acertei, acertei a primeira, acertei a primeira. Já sei, vai, corre, corre, corre. Acertei enchei, acertei enchei. Atenção. Desculpa, mano. Ataque de dispersão aliado em inimigo. Tá aqui, ó. Ele me enviou. Faz a pedra aqui, ó. Seguindo. Aqui, ó. Vou dando de posição. Ah, isso aqui era a linha, a sua. Ele, 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 ele. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Quebrei placa, derrutei. Ah, puta, mano, me snipou, velho. Então, cara, ele não morreu, mano. Nossa, eu debulei os caras ali. Eu vim aqui. Alguém me resta. Acertei isso aí, Luquinhas. Boa. Lá embaixo, Luquinhas. Só, 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 né? Ah, não. Pra direita, pra direita. Tá bom, tá bom. Então, eu tiro da esquerda. Eu tiro da esquerda, né? É a nossa frente aqui, é uma alfa, ó. Aqui, achei sniper. Ah, é sniper, mano. Aí, da sua esquerda. Peguei um. Deixa eu alucinar. Ah, tem um cara aqui, caralho. Tem um cara aqui. C4. Tinho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Peguemos na última, mano. Menos de 5, ainda tava um de tempo. Caralho, ele está escondido. Caralho, ele está escondido, mano. Você só apontava aquele cara? Mano, só apontava aquele cara. Nossa, só apontou o alemão. Mano, é cara minha, pô. Eu não perdi. Pô. Mano, só te apontou ele. Teniu, só te apontou ele. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mano, alguém matou 13, eu matei 9. Eu matei 13, mano. Caralho, velho, que partida, mano. Que foda, né, mano? Que foda, mano? Caralho, não é possível, mano.